Ó, vamos ver gente, ó. Mas cuidado com o vizinho, hein, tio Aldo? Oi, crianças! Que dia bonito de ensolarado, olha isso pessoal, que sol! E tem piscina? João, o que a gente vai fazer hoje? Boias novas! Boias novas? Eu acho que não, hein? Ó, tem uma novidade pra fazer vídeo hoje. Que isso, Sofia? Que isso? Olha aqui, João, que a Sofia achou. Vem cá pra você ver. Que isso? Traz aqui, Sofia. Gente, parece um negócio molenga. Olha isso. Olha, ele estica. Opa! Eu peguei isso. João, é o seguinte, isso aqui, você sabe o que que é? É uma bola mágica. O que que ela faz? Sabe o que ela faz? Ela jamais estoura. E ela fica maior que você. Gente, eu achei isso aqui na internet e quis comprar pra experimentar com as crianças. E agora a gente vai tentar encher, mas a gente vai precisar de ajuda. Vamos chamar alguém pra ajudar? Oi, Tio Aldo. Oi, Tio Aldo. E aí, galera do canal? Hoje é dia de vídeo na piscina, Tio Aldo. Eu adoro piscina. Será que eu vou conseguir encher essa bola com o meu pulmão? Não, não vai conseguir. Eu posso tentar? Porque ela é do seu tamanho. Deixa eu tentar, então. Diz que ela fica dois metros de... Dois metros? Maior do que eu? Eu tenho um metro. Você não, Tio Aldo. Olha o João perto do Tio Aldo. Fica aqui, João. Você é um pequenininho. O João tem um metro, pessoal. E eu tenho quase dois. Eu quero ver se essa bola vai ficar mais... Diz que ela fica. Mais alta que eu. Vamos fazer o teste? Não, Tio Aldo. Não pode morder. Morder é a única coisa que estoura é ela. É, porque tem gosto de limão. É, não pode. Vamos tentar encher, então? Vamos tentar encher, então. Ó, ela veio com um negocinho pra gente tentar encher. Vem cá, vamos pegar pra gente ver. Pessoal, a gente conseguiu. E a gente começou a encher. Mãe, rapaz. Calma, João. Calma, meu Deus. Bota de novo, bota de novo. Mãe, gente, como ela é. Mas ela vai encher muito. Vamos colocar mais. Calma, João. Não pode apertar. A linha. A linha. A linha. É, suma da Sofia. Vamos ver o quanto ela vai encher. Será? Vamos acelerar esse processo aí, produção. Bora, bora, bora. Acelera. Tá enchendo, pessoal. Ela tá crescendo. Já tá bem maior do que ela. Será que ela já tá maior que o Aldinho? As perda não. Mas eu acho que ela vai ficar. Ela já tá maior que o pé do João, hein? Será que realmente ela nunca vai estourar? Independente do que acontecer. Vamos aguardar o próximo capítulo. Pessoal, olha como ela já tá. Eu não acredito. Ela já tá quase maior que o Aldinho, ó. Aldinho. Ela tá do tamanho do Aldinho. Vamos ver o Aldinho por dentro dela. Gente, eu acho que ele adorou. Que tal? Deixa eu cuidar. Que tal a gente fazer um teste com ela desse tamanho e depois a gente encher mais? Vamos fazer o teste? Esse daqui é o mesmo. Gente, é o seguinte. Ela promete não estourar de jeito nenhum. Então, calma que eu vou jogar ela. Calma. 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 Não, eu vou jogar ela pra cima. Ó. Ó. Pessoal, eu vou jogar pra cima. Ai! Ai! Porque vocês podem sentar nela. Fazer o que quiser. Porque ela não vai... Ó, mas cuidado com o Aldinho, gente. Uau! João, senta nela. É, meu nome é meu nome. Calma, sem confusão. Isso, João. Joga. Toma. Obrigada, Sofia. Obrigada. Senta nela. Senta. Pode deitar nela. Isso. Vai. Senta. Uau! João, sua vez de sentar nela. Gente, vamos ver se realmente ela não vai estourar. Vai. Pode pisar em cima se você quiser ficar em cima. Pode só fazer um teste? Ô, Tio Aldo, você pode fazer um teste também. Deixa eu ver primeiro se ela consegue quicar sem estourar. Vamos ver, João. Preparar? Ó, vamos ver, gente. Mas cuidado com o vizinho, hein, Tio Aldo? Ó! Uau! Uau! Tio Aldo! Tio Aldo, você vai jogar no vizinho. Não tem mais como, vai acabar o vídeo. Eu acho que ela ainda vai encher muito mais. Quem acha também? Ela vai encher, mas eu quero que o Tio Aldo senta nela pra ver se ela é resistente. Deixa eu ver, então. Pode sentar. Olá! Gente! Vocês viram. Eu acho que ela é mágica mesmo. Eu acho que ela vai encher muito mais. Vamos jogar ela pra cima de novo pra ver. Preparam, hein. Um, dois, três e... Ai, gente! Muito bom! Ó, agora eu quero que a Sofia e o João fiquem em cima dela. Vamos dar a mão. A Sofia e o João. Não, eu não quero ir pra cima. Vem, Tio Aldo. Fica embaixo, fica embaixo. Vamos jogar pra vocês. Fica embaixo. Fica embaixo. Fica embaixo, hein. Não vai. Joga a bola. Joga pra cá. Vamos ver se agora ela vai estourar ou não. Não, pra cá. Pra cá. Foi pra lá, não. Doi. Não, o vizinho. Pega ela. Ah! Gente, ela tá dentro da água. Pega ela, Sofia. Pega ela. Ó, agora, Tio Aldo, você ajuda a Sofia a equilibrar em cima da bola, tá bom? Mas eu acho que ela vai afundar. Não, mas a Sofia pode ficar em pé que ela não vai estourar. Não vai entrar, Sofia, pra gente ver. Ó, então é o João. Já que a Sofia caiu aquela hora... Não, pode preparar. Eu acho que ela tá um pouco com medo. Pode... O seu pai vai te dar a mão. Isso, pode ir. Isso! Bracela, Bracela, isso. Uau! Olha só! Ótimo! O João tá flutuando. O João tá flutuando nela. Que doideiro! Eu quero flutuar. Ai! Vai, Sofia, pode. Não dele em cima. Abre os braços. Abre os braços. Ah, tá flutuando. Tá flutuando. Que doideira. Vamos mexer ela mais? Vai, 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 vai. Será que ele aguenta as três crianças aqui de casa? Será? Vamos ver, Sofia, se o áudio você é flutuando nela também. Ô, Sofia, você não precisa roubar a bola pra você não, Sofia. A bola é comunitária. Ai, ai, Sofia. Não pode com a bola. Não pode com a bola. Ó, vou encher mais, hein? Vou encher mais, João. Vamos encher mais. Bota ela do seu lado pra gente ver o tamanho. E ó, daqui a pouco a gente vai ver como ela vai ficar. Ó. Um, dois, três e... E quem acha... Quem acha que a bola cresceu? Ela cresceu, João? Cresceu. Fica do lado dela. Gente, ela tá quase do tamanho do João. Joga, João. Cuidado pra não ir no vizinho, hein, João. Sofia, corre. Cadê a Sofia? Ai. Ô, Tio Aldo, eu quero saber se agora você vai conseguir ficar em pé na bola. Tio Aldo, cadê ele, gente? Olha, Tio Aldo, como ela cresceu mais. Cara, ela tá mais alta. Eu acho que agora ela vai estourar, hein? Não, ela não vai estourar de jeito nenhum. Eu acho que vai. Eu vou começar a ficar em pé, então, primeiro. É um... Cuidado com o vizinho, ó. É três e... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uau! Ô, Tio Aldo, o João quer flutuar de novo. E a gente quer ver se você vai conseguir também ficar em cima dela de novo. Vamos flutuar. Abre os braços. Abre os braços. Abre as pernas. Uhul! Flutuando! Flutuando! Olha, Sofinha, o João flutuando! Gente, a Sofia já tá de roupa de banho. Vamos ver, só ver. Vamos ver. Quê? Flutuando! Flutuando! João! Ô, Tio Aldo, agora eu quero ver você flutuando. Calma aí, vamos ver se o Tio Aldo vai conseguir. Ô! Vamos ver. Ó, gente, o Tio Aldo... Uau! Olha a bola! Gente, será? Será que ela enche mais ainda? Vamos tentar? Vamos tentar? Mas, Tio Aldo, olha só. Ela já tá bem resistente, né? Tá mesmo, ela é muito boa. Tô achando que ela não vai estourar, não, mas vamos... Eu acho que essa bola é uma bola mágica. Eu também acho. E você quer tentar ficar em pé nela? Não. Será que você se equilibra? Mas ela ainda vai cair. Será? Calma, vamos encher ela mais então, pessoal? Vamos, gente. Vamos que o Tio Aldo vai tentar ficar em pé nela. Vai, João, fica em pé. Opa! Cuidado! Tio Aldo vai tentar ficar em pé nela. 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 Tio Aldo vai tentar ficar em pé nela.